Continuando o nosso programa, então, de controle de processos químicos 1, em que nós estamos nessa parte detalhando algumas medidas, começamos com a medida de temperatura, depois medida de pressão, e nesse capítulo, então, nós iremos ver a medição de nível. Nível é uma variável bastante importante também em processos químicos, como temperatura, como pressão, e nós vamos, então, detalhar como que realizamos a medida de nível em processos químicos. A gente vai falar sobre a medição de nível direta, que é, como a própria expressão diz, a medição direta, em que nós medimos o nível diretamente, seja através de uma régua ou gabarito, através de visores ou boia e flutuador, ao contrário da medição indireta, em que nós vamos medir uma outra variável e, a partir dessa outra variável, inferir o nível a partir dela. Então, por isso que é uma medição indireta. Temos várias técnicas que estão mostradas aqui no slide e que iremos ver durante a aula. E, por fim, a gente vai falar sobre um caso particular de medição de nível, que é a medição de nível descontínua, quando nós desejamos medir o nível somente em determinadas posições e não ao longo de todo o curso do nível. Então, a primeira pergunta é, por que medir nível? Ou a pergunta inicial, né? Por que nós estamos interessados em medição de nível? Então, o primeiro motivo para avaliar o volume estocado, também chamado de inventário de material, quer seja líquido ou quer seja sólido, em tanques de armazenamento. Também nós estamos interessados em medir nível para realizar o balanço de matéria, balanço de massa em processos contínuos, né? Onde existam volumes líquidos e sólidos que estão tendo uma acumulação temporária no processo. Por exemplo, numa torre de destilação, num decantador, numa caldeira, etc. Terceiro motivo, manter a segurança e o controle em alguns processos, onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites. Tanto o nível máximo quanto o nível mínimo. Pensemos, por exemplo, numa caldeira. O que é uma caldeira? É um equipamento que pega água líquida e transforma em vapor. Vapor é assim de baixa pressão, média pressão, alta pressão, que vai ser utilizado durante o processo. Uma caldeira, ela não pode nem secar, ou seja, o nível não pode atingir um nível criticamente baixo e nem transbordar, nem sofrer inundação. Então, assim, a gente tem, por uma questão de segurança, esses dois limites que não podem ser ultrapassados. A mesma coisa é uma coluna de destilação, que também não pode secar e não pode inundar. E assim por diante. Então, com essas finalidades básicas em mente, e também como nós já falamos lá no sumário, nós temos três formas distintas de medir nível. A forma direta, em que nós vamos mensurar um nível diretamente, através de uma régua, através de um visor, ou através de uma boia ou flutuador. O método indireto, em que a gente vai utilizar uma segunda variável e a parte dela inferir o nível, e o nível descontínuo só em determinados momentos. Antes de nós começarmos a ver, então, a medição de nível direto, a gente vai ver um pequeno vídeo que vai dar uma visão geral dos sensores de nível que a gente tem, que pode ser de qualquer uma dessas três classes aí, desses três tipos. E assim a gente já vai familiarizando, fazendo essa relação prática entre a medida e a utilização industrial. Quando você chegar em sua car para ir para a drive, você vai ver a sua gás, que é uma tipo de nível sensor. As empresas usam vários diferentes tipos de nível sensores para detectar seus produtos. Hoje, nós vamos falar sobre o diferentes tipos de nível sensores que a gente vai usar na área. Hoje, nós vamos começarmos a fazer um vídeo, se você gostar de deixar a like, então, se inscreva no canal e a little bell Então aqui à esquerda nós temos diferentes métodos de medição de nível que a gente chama de medição descontínua, que são então sensores utilizados para medir o nível apenas em determinadas posições e não ao longo de toda a trajetória da altura, por exemplo, do tanque. E aqui à direita a gente tem dois tipos de sensores já aptos à medição contínua, que pode medir o nível em qualquer valor dentro do range, dentro do intervalo de medição. Então nesses dois exemplos nós temos bem claro aqui o que é uma medição descontínua, que no caso desse tanque à esquerda, nós estamos interessados então em apenas detectar se o nível atingiu esse valor muito baixo ou esse valor muito alto. Então nós estamos interessados na detecção do nível apenas nesses dois pontos e qualquer valor intermediário aqui não nos interessa. Então é uma medição descontínua. E aqui no exemplo da direita nós temos interesse em saber o nível em qualquer valor aqui no intervalo, no range, desde o valor inicial até o valor final. Então vão ser técnicas diferentes de medição do nível para cada um dos casos. Claro que nessa situação aqui é mais de interesse em termos de segurança do processo e aqui mais de controle automático do processo. The sensors for point level indication are capacitance, optical, conductivity, vibrating or tuning fork, and float switch. The sensors for continuous level measuring are ultrasonic and radar or microwave. We will talk about how they work and which applications are best suited for their technology, as well as their limitations in certain applications. Let's talk about point level indication sensors first, starting with capacitance level sensors. A capacitance sensor is a proximity sensor that gives off an electrical field and detects a level by the effect on its electrical field. These sensors are small, less expensive than other sensors, invasive to the product, accurate, and have no moving parts. However, they do have to be calibrated and will only detect certain liquids. Capacitance sensors can be used in liquid storage tanks. Então, esse primeiro tipo de sensor, que é utilizado para medição desse contínuo, é o sensor de capacitância. É um sensor, então, que utiliza essa propriedade elétrica, a capacitância, para detectar o nível em determinados pontos. E aqui nós vemos, então, o sensor propriamente dito, que tem uma determinada carga elétrica armazenada nele, na forma, então, de capacitância. E essa capacitância, ela vai ser alterada pelo nível do líquido, já que, à medida que o meio aqui, aqui no dielétrico, por exemplo, o ar, e aqui sendo um líquido, isso altera, então, a capacitância desse capacitor aqui. Então, podemos inferir o líquido a partir dessa mudança no valor da capacitância. A water treatment facility that has storage tanks would be an ideal use for a capacitance sensor. The next point-level sensor we will talk about is an optical-level sensor. Optical sensors work by converting light rays into electrical signals. Esse já é um sensor óptico, em que é um dispositivo relativamente simples, que tem uma parte aqui transparente, em que a luz é refletida por essa parte transparente aqui do sensor, na presença de ar externo aqui. E quando houver líquido aqui, ao invés dessa luz ser refletida, ela vai ser refratada. Então, o sensor, ao não captar toda a luz que foi emitida, ele sabe, então, que tem a presença de líquido aqui à sua frente, já que a quantidade de luz vai ser menor na recaptação aqui. Which measure a physical quantity of light, then translate it into a measurement. Então, é exatamente isso que acontece. Na presença de líquido aqui, que atingiu o nível onde está esse sensor, parte da luz vai ser refratada e a quantia recaptada aqui vai ser menor. Então, o sensor sabe que tem um líquido aqui no nível em que ele está instalado no equipamento. These sensors have no moving parts. They are not affected by high pressure or temperature, are small in size, and can be used in liquid applications. However, if the lens gets coated or dirty, they would require cleaning. They can be used as low-level indicators to prevent run-dry conditions when using oil, coolant, or hydraulics. Another style of point-level sensor is conductivity or resistance. A conductivity or resistance sensor uses a probe to read conductivity. The probe has a pair of electrodes and applies alternating current to them. Aqui já é a utilização de uma outra grandeza elétrica, a resistência ou a condutância. Então, nós podemos instalar dois eletrodos em posições diferentes. Aqui a gente vê um eletrodo na parte mais inferior do tanque, aqui na parte mais superior. E o que tem dentro desse eletrodo? Tem um circuito aqui em que essas duas pontas estão energizadas e quando o líquido molhar esse sensor, o que vai acontecer? Vai conduzir corrente elétrica aqui. Então, a condutividade se dá ou a resistência diminui, no caso, uma resistência praticamente infinita. Quando ele fica molhado, uma resistência menor. E assim, então, nós conseguimos detectar à medida em que a corrente aqui se fecha ou não, que o líquido atingiu esse ponto ou esse ponto. Então, por exemplo, quando o líquido atingir esse ponto aqui, essa corrente aqui desse eletrodo vai fechar e essa aqui vai continuar aberta. Quando o líquido atingir o segundo eletrodo, a corrente também aqui vai fechar. Então, estando as duas correntes fechadas, sabe-se que o nível está no volume máximo. E qual máximo que está, nós não sabemos, só sabemos que ele atingiu esse ponto aqui. Se ele está um pouquinho acima ou está a ponto de transbordar completamente o tanque, não tem como saber nesse tipo de medição descontínua aqui. Se esse estiver aberto e esse estiver fechado, significa que o líquido pode estar em qualquer valor nesse intervalo aqui. E se ambos estiverem abertos, significa que o nível está no nível inferior ao eletrodo inferior aqui. Quando a líquido covers a probe, its electrodes form a part on an electric circuit, causing current to flow, which signals a high or low level. The advantages of using a conductivity level sensor are there are no moving parts, they are low cost and fairly easy to use. The disadvantages are they are invasive, meaning they must touch the product being sensed. They only sense conductive liquids and the probe will erode over time. Here it appears a concept that is important, not only in medição of the level, but in various types of medição, of temperature is the concept of invasive or non-invasive. What is a medição invasive? It's when the sensor enters in contact with the liquid or solid that is, in the case, doing the medição of the level. In certain situations, this can be problematic. For example, in the industry of food, this can be problematic because it can represent um ponto de contaminação or incompatibilidade between the material of the construction of the element of the medição and the liquid. If we think now with the pandemic, it was very common to the temperature using the infrared that is a method non-invasive, that does not need to put the sensor on the person. Appropriate use for these sensors would be for signaling high or low levels. Vibrating, or tuning forks, is another type of point-level sensor. They use a fork-shaped sensing element with two tines. The fork vibrates at its natural resonant frequency. This is another medidor de medição de nível descontínuo, which is a device that is vibrando at a certain frequency. When the liquid reaches the level in which the sensor is installed, this vibratory will change the frequency and then you know that the level has reached that value. As the level changes, the frequency of the fork will change, detecting the level. These sensors are cost-effective and are also compact. They are invasive to the product, meaning they have to touch the material to sense the level. These sensors are easy to install and are essentially maintenance-free. They have unlimited uses based on the material that they can sense. Mining, food and beverage, and chemical processing industries use these sensors for their applications. The last point-level sensor that we will talk about is a float switch. Float switches use a float, a device that will raise or lower when a product is applied or removed. In Portuguese, we call it a boia flutuadora. So, here we have a mechanism composed of a boia and a circuit elétrico associated to these two parts. So, here we see the liquid is in a position inferior here to the sensor and it is in a condition open, the circuit elétrico is open. When the level chegar e empurrar essa boia e ela encostar nessa parte aqui, vai fechar o circuito. Então, através dessa medição, dessa verificação, se o circuito está aberto ou está fechado, a gente sabe se o nível atingiu esse valor aqui ou não. Which will open or close a circuit as the level raises or lowers, moving the float. The advantages of a float switch are that it is a non-powered device. It provides a direct indication and they are inexpensive. The disadvantages are they are invasive to the product, they have moving parts and can be large in size. Float switches will only give an indication for a high or low level. They cannot measure a variable level. A great use for float switches is in liquid storage tanks for high or low level indication. Now, let's talk about continuous level measurement sensors. We will start with ultrasonic sensors. They work by emitting and receiving ultrasonic waves. Now, here we have a second group of levels of level which are the continuous measurement. So, a measurement of ultrasonic is a sensor that emite a frequency in the phase of ultrasonic and as this wave electromagnetic finds a interface liquid or solid part of this wave will be reflected so, measuring the time of wave and the wave and knowing the speed of a wave of light we have conditions to calculate this distance where the object is. The same principle that the monkeys use to detect objects when they are flying. To reflect back is how distance is measured. These sensors have no moving parts are compact and reliable. The disadvantage of using this type of sensor is that they can be expensive and in some situations the environment can have a negative effect on them. negative of the is the number of equipment and motors and interferences eléctricas etc. can affect this wave. The benefits of ultrasonic sensors are that they are non evasive or non contact they are unaffected by the properties of the material they are sensing and they are self cleaning because of the vibrations they give off. An example application is a hot asphalt tank in a shingle manufacturing plant. The ultrasonic sensor would be placed in the top of the tank away from the hot asphalt and used to sense the level in order to send a fill request for the tank. Radar or microwave is also a continuous level sensor. These sensors transmit microwaves by an antenna on the radar sensor. The product that's being sensed reflects these microwaves back to the antenna and the time from emission to reception of the signal is proportional to the level of the product. Radar sensors are not affected by temperature, pressure or dust. This is a difference in relation to ultrasonic that are less sensíveis to variation temperature and pressure and presence of powder in ultrasonic the presence of powder can affect the mediation. They can also measure liquids, pastes, powders and solids. They are very accurate and require no calibration. This type of level sensor is also non-invasive because it does not have to touch the product that it is sensing. The disadvantages of radar sensors are that they are expensive as well as have a limited detection range. If we go back to our shingle manufacturing plant example, a radar level sensor could be an ideal solution. Much like the ultrasonic sensor, radar sensors are ideal for hot liquid storage tanks. Let's wrap up and review what we talked about today. We talked about seven different types of level switches. So, returning to the slides, after this general view, the methods aborded because they are usual for to control automatic, but the methods of direct measure are the rubric or gabarito that is simply to take a rubric or rubric or rubric and immergir no local where you want to medir the level and we have a medição direct of level which is the same principle of visors of level which are installed in vasos communicants like we see here in vaso menor because this facilita a leitura a estabilização do menisco etc and pelo princípio dos vasos communicants a gente sabe que o nível nos dois vasos é idêntico então esses visores são muito baratos é uma forma muito fácil e barata de medir o nível mas precisa de um operador visualmente verificar esse nível aqui então são simples baratos precisos de indicação direta pode-se trabalhar pode-se mexer no material do vidro aqui onde vai se ler o nível para melhorar a leitura desse do menisco ali do nível então existem medidores com vidro reflex por exemplo em que eles utilizam um produto esse vidro reflex que ele realça a interface entre o gás e o líquido entre a parte aqui gasosa e o líquido então eles realçam essa interface através de mexer no índice de refração de cada uma das fases facilitando a leitura então isso no caso de necessidade de leitura quando o nível aqui não é tão definido caso contrário usa-se o vidro transparente convencional uma uma melhoria nesse tipo de de medidor de nível então do do visor de nível né vai aparecer nesse vídeo que a gente vai ver aqui então isso aqui é uma é um vídeo de uma fabricante de sensores utilizá-Vica é um dos grandes players aí no mercado de comercialização de sensores para a indústria química para a indústria em geral e aqui eles vão apresentar esse visor de nível modificado facilitando a leitura e instalado também na forma de um vaso comunicante como a gente pode ver aqui então o que que tem diferente esse medidor de nível aqui ele tem dispositivos magnéticos como esses mostrados aqui na figura exatamente pintados dessa forma aqui metade de uma cor e metade de outra cor e aqui dentro do vaso comunicante tem um flutuador que à medida que ele vai acompanhando então a interface do líquido aqui por exemplo à medida que o nível vai subindo esse flutuador aqui vai subindo e ele afeta esses dispositivos magnéticos aqui fazendo eles girarem então à medida que eles giram vai ficar bem claro aqui onde que está a interface do líquido exatamente isso que acontece então ele também representa uma melhoria de leitura ele é chamado medidor de nível com visor magnético de bandeirolas ou também de visor magnético bicolor pelo motivo óbvio que a gente viu aí no vídeo e é também um tipo de melhoria semelhante a essa daqui ao invés de ser um vidro reflex ele utiliza essas bandeirolas então que também facilitam bastante a leitura aqui do nível também de forma visual a boia ou flutuador ela é utilizada geralmente em grandes tanques como a gente vê aqui no tanque de armazenamento por exemplo de etanol de derivados do petróleo ou de óleo cru etc e ela consiste então como o próprio nome diz boia e flutuador então aqui a gente tem o dispositivo da boia e do flutuador atrelado através de um sistema de roldanos com o contrapeso esse contrapeso é essa parte que está na parte exterior geralmente pintado aqui numa cor contrastante com o restante do tanque que vai ser medida ao nível e à medida que essa boia acompanha o nível subindo ou descendo o que acontece com o contrapeso também vai fazer o deslocamento proporcional ao nível sendo que a única observação é que a escala deve ser invertida porque quando a boia estiver no nível mais superior o contrapeso vai estar no nível mais baixo então a escala tem que ser invertida para mostrar o nível de forma correta então é um mecanismo completamente mecânico de medição direta em que a gente tem aí como mostrado aqui na escala de forma invertida a medição direta também visual do nível que como a gente viu esses três casos tanto a régua quanto o visor de nível quanto a boia e o flutuador não é muito adequado para fins de controle automático porque para fins de controle automático temos que transferir a informação do nível para um controlador e nesses casos aqui não é a leitura visual não é adequada então daí a gente tem os métodos de medição indireta o primeiro método que vamos detalhar aqui é a medição de nível por pressão hidrostática ou pressão diferencial nós sabemos que uma altura de coluna de líquido ela exerce uma determinada pressão que é dada por roger delta h então a pressão exercida por uma coluna de líquido é diretamente proporcional à densidade do líquido à força da gravidade e à altura dessa coluna que somada com a pressão inicial lá na interface então dá a pressão no ponto inferior então se temos aqui por exemplo um tanque dessa altura que queremos saber então a pressão aqui no fundo essa pressão é a soma da pressão da coluna de líquido mais a pressão que já estava aqui na interface claro em um tanque aberto no caso de um tanque aberto o P0 aqui vai ser a própria ação da gravidade e da mesma forma isso é é a base para nós calcularmos então a altura de líquido na forma de uma diferença de pressão se o tanque for fechado por exemplo a gente vai calcular então a diferença de pressão então podemos através da medida de pressão que nós já vimos no capítulo anterior inferir qual que é o nível no caso específico de líquidos porque essa expressão aqui vale somente para líquidos então vamos ver um vídeo que vai detalhar isso essa como usar essa diferença de pressão para medir nível primeiro em um tanque aberto depois a gente vai ver num tanque fechado de pressão de pressão Outputs of Open and Closed Tank Level Control Loops. Before we get started, you might want to review three of our other videos. What is a Level Sensor? What is a Pressure Sensor? and Differential Pressure Transmitter Explained. You can find the links to these videos in the description. Even with the development of new technologies and highly sophisticated level measurement instruments, differential pressure transmitters are still in service today, measuring vessel fluid levels. In this video, we are going to Discuss the two categories of level measurement. Talk about the difference between direct and indirect methods of continuous vessel level measurement. Explore how a differential pressure transmitter is used to measure vessel level and discuss variables that influence the measurements. Okay, off we go. Level measurement can be divided into two categories, point and continuous. We already talked about the discontinuous measurement and continuous measurement. Point level transmitters are used to mark a specific single liquid height. For example, the point level sensor would send a signal to a PLC at a specific level to start a pump. Here we see a use of a discontinuous level sensor, which is not specifically just because of security. It is also because of security to avoid the tank here, but it is coupled to a control machine. In this case, a controller on-off, a controller on-off, that we already saw earlier. Why? Why? Because this bomb here is only going to be acionated when the level atinges this value detected by the sensor. The sensor, the flutuator, when it is pushed by the level to this point, it will close the circuit. and close the circuit. So, the bomb here is, of course, that we need the controller to do this intermediation here, because the current necessary to accion the bomb is much greater than the current that will pass here in this circuit. A continuous level sensor measures the fluid level within a measurement range rather than at a specific single point. Set a different way, continuous level sensors provide level measurement over the full 0% to 100% range of a vessel. Because we are interested in the height of a liquid in a vessel, we take vertical measurements taken from the surface to a fixed reference point. The reference point is usually near the bottom of the vessel. You might have noticed that the vessel reference or 0% point is not at the very bottom of the vessel. This is to make sure that the vessel is never completely drained. We can take advantage of the fact that the pressure measured at the base of a liquid storage vessel will vary with the height or level of the liquid in the vessel. So, what we see is the effect of the pressure hydrostatic at the time that the level is increasing. This reflects, then, on the increase of pressure here. And here is a measurement of pressure through the pressure differential. What is the pressure differential? It is the difference between this point here and this point here. And here, as the tank is open, the pressure in this point is the same in this point here. So, in fact, here we are measuring the level through the measure of pressure in this point and in this point here. So, the height of the liquid column minus the atmospheric pressure. Armed with that knowledge, we can determine the level of the vessel from the indirect, inferred measurement of the pressure. We don't have to worry about the size, shape, or volume of the tank because none of those parameters have any effect on the pressure at the reference point. But we do have to consider other parameters, such as specific gravity and temperature. The vessel from the indirect, inferred measurement of the pressure. We don't have to worry about the tank. We don't have to worry about the tank. We don't have to worry about the tank. But the tank is the size, shape, or volume of the tank. Because none of those parameters have any effect on the pressure at the reference point. Mas nós temos que considerar outros parâmetros, como a gravidade específica e a temperatura. Então, Rho, a densidade do líquido, e a temperatura são as variáveis que vão afetar essa medida de nível. If we connect a differential pressure transmitter to the reference, or 0% point, of that vessel, we can use the pressure measurement to determine the level. Another variable that has a major effect on the pressure at the reference point of the vessel is the relative density of the liquid in that vessel. Relative density is also called specific gravity. There is a relationship between pressure, relative density, and liquid height. That relationship can be expressed as pressure in inches of water is equal to the relative density of the liquid multiplied by the height of the surface of the liquid in inches. Now, let's see how we can measure the level of an open vessel using a differential pressure transmitter. The high-pressure port is connected at the 0 meters point, and the low-pressure port is vented to atmosphere. How can we predict the pressure at the bottom of the vessel? Consider our discussion earlier about the relationship between liquid height, relative density, and pressure in inches of water to determine the pressure at the bottom of the vessel for any liquid level. You can convert the resulting inches of water pressure value into any pressure scale you need, such as psi, kilopascal, bar, etc. Let's review what we've discussed in this video. The level measurement can be divided into two categories, point and continuous. Point level sensors are used to mark a specific single liquid height. The level of vessel can be multiplied by the height of the surface of the liquid in inches of water. Now we're going to see the case of the tank being closed. How can we do the measurement of the level? Using a differential pressure, but in tanks closed. In the first video of this two-part series, we introduced you to open vessel level measurement using a differential pressure transmitter. The second part of our series will take you through the process of predicting differential pressure level transmitter outputs of open vessel control loops and introduce you to closed vessel level measurement. As a refresher, let's look at how we ended the first part of this video series. We looked at a control loop where a differential pressure transmitter is connected to measure an open vessel level. The high pressure port is connected at the zero inches point, and the low pressure port is vented to atmosphere. We said that pressure in inches of water is equal to the relative density of the liquid multiplied by the height of the surface of the liquid in inches. We talked about converting the resulting inches of water pressure value into any pressure scale you need, such as psi, kilopascal, or bar. Okay, that works just fine if the liquid in the vessel is water. What if the liquid stored in the vessel is not water and doesn't have a relative density of one? The relative density of most liquids will change with temperature. For the sake of simplicity, we will ignore the effect of temperature for now. Interestingly, when the vessel is at full, at 200 inches, the pressure developed is much lower because the liquid has a low relative density. That is a critical consideration when calibrating the differential pressure transmitter. Let's assume the differential pressure transmitter is calibrated to produce 4 to 20 milliamps for a liquid level range of 0 inches to 200 inches. So, here we are seeing a practical aspect of the calibration of the differential pressure transmitter. We saw that it must be calibrated in terms of the type of liquid, the density of the liquid that will be measured by the level. In the case, for example, of oil, which has a lower density than the water, So, it has to be calibrated specifically for this liquid here. If the liquid of the tank changes, the sensor has to be recalibrated. And another calibration that has to be done is, in relation to range of measurements, here, for example, a tank of 0 to 200 inches, So, the 0 will correspond to 4 to 20 milliampere and the 200 to 20 milliampere, which we saw in telemetry, that 4 to 20 milliampere, is, in relation to 0 to 20 milliampere and the 0 to 20 milliampere and the 0 to 20 milliampere. This vapour pressure exerts a force on the surface of the liquid. So, here we have an example of an empty vase, which is a caldeira. So, here we have a water being alimentated here, along with the combustible that is being burned. So, the heat that will produce calor, will vaporize this water. Here we have a interface, the water-vapor. And here in the top it will form vapor and will pressurize this part here. This pressure that we have here will affect the pressure hydrostatic, or the sum of the pressure here at the bottom. Why? Because this pressure here will be what? The pressure due to the liquid liquid, so the pressure hydrostatic, plus this pressure here, which is different from the atmosphere atmosphere, which sometimes can be very different. So, what is the solution here? In the place of the water below, the pressure to be open for the atmosphere, ela vai ser conectada nessa região aqui do gás. Por quê? Porque daí, se essa pressão aqui está sendo medida, que está sendo sentida aqui do lado de baixa pressão, aqui o lado de alta pressão, então o medidor de pressão diferencial vai medir a diferença entre essas duas pressões. E qual que é a diferença entre essa pressão aqui e essa aqui? Exatamente a pressão da coluna de líquido, que é ρGH. Então, sabendo essa diferença de pressão aqui, esse ΔP, sabendo qual que é o ρ e qual que é o g, a gente determina o h, que é a altura, então, da coluna de líquido, que é o que nós estamos interessados, né? Medir nível a partir de medida de pressão, nesse caso aqui. Essa perna, então, de referência, que vai ser conectada aqui no gás, algumas vezes, ela vai ser preenchida por líquido, porque nessa situação aqui, o vapor pode condensar. Se ele condensar nessa perna aqui, isso vai interferir na leitura aqui. Por quê? Porque vai ter uma pressão adicional da coluna de líquido do vapor que foi condensado. Então, para evitar isso, pode-se colocar a perna nesse formato aqui e encher ela de líquido nessa parte aqui, porque daí não vai interferir na leitura. Claro que esse líquido, sendo aqui uma altura desconhecida, ele é descontado aqui na hora de fazer os cálculos dele. Essa perna vai ser chamada de perna molhada. Nesse caso aqui, a gente tem uma perna seca. Se a reference leg é dry, é comum referência como um dry leg. E se a leg é filled, é comum referência como um wet leg. Em um dry leg system, a vapor pressure é aplicada para a high-pressure e a low-pressure sides do a differential-pressure transmitter. A mesma pressão aplicada em cada lado basicamente cancela os outros. Mas, a reference leg deve ser filled com a fluid. Esse leg é agora referência como um wet leg. Tem muitas razões para um wet leg, como evitar a erro em measurement causada por vapor condensado em a reference leg. Vamos ver um exemplo de um wet leg. O differential-pressure, como sempre, vai ser mais alta pressão menos alta pressão. But the resulting differential pressure is not easy to predict because the liquid in the vessel is usually not the same as the liquid in the wet leg. Let's review what we've discussed. Liquid relative density and temperature have a significant effect on differential-pressure transmitter level Então, assim, nós vimos na prática que, entre aspas, a medição de nível utilizando pressão diferencial, tanto no caso de tanques abertos quanto de tanques fechados. Algumas vezes, por questão de praticidade, o sensor de medição de pressão, de pressão diferencial, ele é localizado abaixo do nível inferior do tanque. Então, vamos supor que um tanque esteja relativamente elevado a partir do solo e para facilitar aqui a leitura visual, né, se for também um indicador, esse sensor é colocado no nível mais próximo do solo para ter uma leitura visual mais adequada. Então, nesse caso aqui, o sensor está localizado no nível diferente do nível de referência, esse aqui do nível inferior, por essa altura aqui, ó, essa pressão aqui do lado, então, de alta pressão, H de raia, ela vai ser aumentada dessa coluna de líquido aqui, ó, dessa altura aqui. Então, essa altura tem que ser descontada. Então, tem que ser feito, aqui nos cálculos, o que se chama de supressão de zero. Por quê? Porque essa pressão aqui, nesse ponto, é a pressão da coluna de líquido aqui, do tanque, mais a pressão que está nessa perna aqui, devido a esse desnível aqui. Então, isso é o que se chama supressão de zero. Aqui um sensor, né, industrial, instalado aí na medição do nível de um tanque, né, em que a gente vê ele instalado, então, num ponto diferente daquele que está sendo tomado o nível de referência. No caso de tanque fechado, basta conectar com a parte superior aqui. E, se for usada a perna molhada, né, como nós vimos no vídeo, né, geralmente isso faz, então, coloca aqui um selo, né, um diafragma, e isso impede, por exemplo, que às vezes aqui fluidos corrosivos entrem, que é o caso aqui da medida do nível de líquido, né, do nível de um fluido corrosivo, essa selagem aqui impede que esse fluido corrosivo entre em contato com o sensor aqui. Então, isso preserva a vida do sensor, no caso da selagem. E, da mesma forma que a gente tinha a supressão do zero, a gente tem também a elevação do zero, que é descontar essa pressão aqui, ó, do líquido nessa perna aqui, ó, porque daí a pressão aqui do lado de baixo, a pressão, vai ser a pressão do gás mais a pressão dessa coluna de líquido aqui na perna molhada. Então, tem que subtrair essa pressão aqui para ficar somente a pressão do gás. É isso que se chama, então, de elevação de zero. Então, essa é a medição de nível por diferença de pressão. A medição de nível com borbulhador é uma medição também de diferença de pressão, só que um pouco mais sofisticada. Então, vamos supor que aqui a gente tem um tanque aqui que a gente quer medir o nível e vamos supor que esse líquido aqui ele forma muita espuma. Uma possibilidade de medição de nível, no caso de formar muita espuma, a medição visual do nível não é muito adequada, porque fica muito confuso detectar onde que está a interface aqui no caso de formação de muita espuma. Poderíamos utilizar a medição por pressão diferencial, que é o que nós acabamos de ver, essa daqui, tranquilamente, nesse caso, porque a presença de espuma aqui não vai afetar a pressão hidrostática aqui da coluna de líquido. Uma outra possibilidade é usar a medição com borbulhador. O que é essa medição com borbulhador? Então, também é uma medição de diferença de pressão, vai ter um lado de alta pressão e um lado de baixa pressão. Nesse caso aqui é o lado de baixa pressão aberto para a atmosfera, então aqui está supondo um tanque aberto também, se for fechado é igual ao caso anterior. E o lado de alta pressão vai medir o quê? Vai medir a pressão de um gás que vai ser borbulhado aqui. Então, aqui a gente tem um suprimento de ar. Esse ar, ele vai ser insuflado aqui através de uma sonda. Essa sonda, então, suponhamos que ela vá até o fundo do tanque aqui e vai se aumentando a pressão desse ar aqui. À medida que a pressão do ar vai aumentando, 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 chega um momento em que forma uma primeira bolha aqui e em que ele passa a borbulhamento. Quando é que ocorre a formação do borbulhamento aqui? Quando que surgem as primeiras bolhas aqui? quando a pressão do ar aqui se igualar à pressão hidrostática aqui do líquido. E, claro, um pouquinho superior, né? Quando a pressão do ar aqui for um pouquinho superior à altura da pressão da coluna de líquido ao escape da primeira bolha de ar. e isso então é detectado através desse sensor aqui que percebe onde então a pressão estava aumentando, aumentando, aumentando e até que chega um momento em que ela estabiliza. E daí essa pressão então corresponde à pressão da coluna de líquido. Então é uma outra maneira um pouco mais sofisticada de fazer também essa medição dessa forma aqui da pressão diferencial através da medição da coluna de líquido. Então é isso que ocorre. Aqui o ar sendo insuflado, injetado, forma-se a bolha então e o sensor detecta que isso que a pressão estabilizou e daí essa pressão do ar corresponde então à pressão da coluna de líquido. A medição de nível por empuxo vai utilizar um outro princípio físico então aqui já não estamos mais no domínio da altura da coluna de líquido já não é mais Rho GH mas o empuxo se nós lembrarmos da física é o volume deslocado por um sólido o material sólido está flutuando no líquido e o produto desse volume pela densidade do líquido então a gente tem um flutuador um dispositivo que vai flutuar temos aqui um líquido e o que é o empuxo é a força então que o líquido exerce empurrando esse flutuador aqui para cima claro que ele vai empurrar até um determinado ponto que tem a ver com o Com o volume deslocado e a densidade do líquido justamente a força de empuxo né se esse flutuador aqui então estiver conectado aqui a um sistema de uma escala aqui nós podemos então medir o nível por quê? Porque se esse fluido aqui ele não está se alterando se ele está com a mesma densidade à medida que o nível vá subindo esse flutuador vai acompanhando porque a parte submergida fica constante dada pelo empuxo né porque o empuxo é só o volume deslocado e a densidade do líquido o empuxo é constante ao longo aqui da variação do nível então através desse mecanismo mecânico a gente relaciona o empuxo com o nível medido isso é utilizado por exemplo na medição da interface água óleo em um decantador trifásico isso aqui é um decantador utilizado no processamento primário de petróleo petróleo lá em alto mar por exemplo injeta-se água nos postos de petróleo para aumentar a extração do óleo e geralmente o óleo original tem também a presença de gás ou na forma livre ou na forma associada que se chama então quando chega a plataforma produtora de petróleo o que está chegando água óleo e gás e a primeira separação que se faz é nesse decantador aqui e uma das variáveis mais importantes na operação desse decantador é a interface água óleo por quê porque aqui a gente está vendo que é uma separação por densidade a densidade da água é maior do que do óleo então ela fica embaixo e o nível da água subir muito ela vai começar a sair aqui junto com óleo a gente não quer isso então detectar esse nível da água aqui o nível da interface água óleo é a variável fundamental na separação aqui nesse decantador trifásico isso é feito então utilizando um sensor de empuxo instala-se num vaso comunicante como mostrado aqui e o empuxo ele é diretamente proporcional então aqui nesse caso a densidade da água e do óleo então o quanto que esse flutuador que vai deslocar para cima e para baixo aqui na direção vertical tem a ver então com o nível dessa interface aqui à medida que essa interface muda de posição o flutuador também vai se deslocar aqui para manter o empuxo constante então é uma é um modo de medição de interface de dois líquidos nesse caso aqui com essa aplicação prática que é apenas dando um zoom nessa parte aqui da medição e agora chegamos então nos métodos de medição contínua utilizando grandezas elétricas ou eletromagnéticas então já tínhamos visto lá no vídeo inicial a medida utilizando capacitância então a capacitância nada mais é do que uma célula que é um capacitor que ele pode ser colocado na posição vertical ou horizontal nesse caso aqui o capacitor vai ser formado entre a sonda e as paredes do tanque lembrar que o capacitor necessita de duas partes e nesse caso aqui vai ser entre a sonda e o fundo do tanque então entre os dois as duas partes do capacitor então entre essa parte e essa parte daqui à medida que o nível variar aqui ou aqui o que a gente tem aqui a mudança do dielétrico separando entre as duas partes do capacitor então isso vai afetar a capacitância à medida que há mudança aqui nesse dielétrico e isso a gente correlaciona então com o nível aqui a gente tem exemplos de sondas utilizadas na medição de nível de sondas capacitivas de sondas deixa eu ver se tem um vídeo se eu coloquei algum vídeo específico aqui não a medição de nível por ultrassom nós também vimos no vídeo a formação de uma onda eletromagnética na frequência do ultrassom que vai ser emitida então pelo sensor e refletida aqui pela interface e a partir da detecção do tempo então entre a emissão e a recaptação e sabendo então a velocidade de transmissão dessa onda a gente tem essa altura aqui aqui um exemplo de um sensor industrial da um fabricante chamado ESMAR é um dos grandes fabricantes do Brasil de instrumentação e controle para processo então eles tem um sensor que é esse que é o RD400 nesse caso aqui é uma figura que mostra a instalação dele para medir o nível de líquido aqui no tanque de flotação de xarope da usina de açúcar guaraní o xarope é a matéria prima para fabricação de açúcar e a flotação é uma operação unitária de separação em que se injeta um gás e através do borbulhamento desse gás esse gás ele vai arrastar à medida que ele vai borbulhando aqui através do tanque algumas impurezas que a gente quer retirar e então aqui o objetivo é medir o nível de líquido nesse tanque de flotação de xarope utilizando esse sensor que é um sensor então de ultrassom que foi instalado aqui num vaso comunicante isso é um é melhor instalar ele no vaso comunicante do que no tanque em si tem uma maior confiabilidade de leitura e aqui nos slides tem um link aqui para um vídeo do Vimeo que mostra a atuação prática desse sensor o radar só também como já comentamos só muda a diferença dele em relação a ultrassom é a frequência da onda em que vai estar numa outra frequência então aqui a gente tem a instalação do sensor na parte superior que emite uma onda na frequência de radar que também ao ser refletida calcula-se a distância entre a ida e a volta o radar pode ser o que se chama de onda guiada ou onda livre nesse caso aqui a gente tem um sensor de onda livre o meio que propaga então a onda ele pode ser um metal porque como o som ele se propaga também através de um metal e isso então a gente tem a situação que se chama radar por onda guiada daí ele recebe esse nome aqui TDR que é uma sigla do inglês que traduzindo para o português é reflectometria no domínio do tempo porque está refletindo a onda e o princípio aqui de funcionamento é a medição do tempo então no domínio do tempo então ele emite ondas eletromagnéticas e quando essa onda então bate aqui no nível de líquido ela tem uma descontinuidade e isso vai fazer então que parte dela vai ser refletida então medindo o tempo dessa volta da ida e da volta tem-se a altura do líquido nesse link aqui tem uma descrição dessa técnica na medição de nível de evaporadores evaporadores são equipamentos operações unitárias utilizadas para concentrar caldo por exemplo na fabricação de açúcar pega-se o caldo da cana e através então de evaporação vai se retirando água até que o caldo fique num determinado brix o brix é uma medida da quantia de sólidos em suspensão quando atinge um determinado brix é que o xarope então está apto para realizar a cristalização para a formação dos cristais caso contrário não se formam os cristais então medir o nível de líquido em evaporadores é bastante importante porque ele também não pode secar e não pode transbordar então isso pode ser feito através desse tipo de medição aqui e esse sim nós temos um vídeo aqui se não tem legenda esse é um outro grande fabricante de equipamentos de instrumentação para a indústria sensores controladores etc nós vemos a Vica a Esmar esse aqui também é um outro grande multinacional um grande player fabricantes para vocês ir familiarizando com esses nomes desses grandes fabricantes Endres Hauser não tem legenda então para quem não está acompanhando em inglês ele simplesmente está falando que existem medição de nível é importante em várias situações a medida de líquidos de sólidos etc a medição contínua utilizando a reflectometria no domínio do tempo tanto de líquidos quanto de sólidos a medição por ultrassom é baseado no eco na ida e a volta da onda quando ela atinge a interface claro que no experimento original não era interface de líquido mas esse mesmo princípio foi adaptado na medição de nível tanto a medição por ultrassom quanto por radar o princípio é esse é uma medição contínua ou seja capaz de medir o nível de líquido em todo o range aqui do tanque exatamente pelo fato de que a onda é refletida pela interface de líquido a medida que a interface vai variando esse tempo aqui a medida que ele vai subindo por exemplo o tempo de emissão e de volta vai diminuindo aqui é um medidor de ultrassom tem um dispositivo piezoelétrico que nós já vimos semana passada que é um material cristalino ou cerâmico que quando ele é excitado energeticamente ele produz uma onda eletromagnética aqui no caso uma onda eletromagnética na faixa de ultrassom mesmo o sensor piezoelétrico ele tanto gera a onda como ele pode detectar a onda tanto atuando como por exemplo um alto-falante que gera uma onda quando na posição de sensor passivo que a onda mecânica ao atingi-lo produz também um pulso elétrico no caso do radar já não é uma onda mecânica é uma onda eletromagnética que é emitida e captada aqui a gente tem um sensor livre e aqui um sensor de sonda guiada então no caso da emissão de ondas livres sem a onda guiada funciona tanto para líquidos quanto para sólidos é isso que ocorre com a onda quando ela encontra aqui a interface do líquido ela tem uma vai ocasionar uma perturbação nessa onda então quando se mede a distância desse ponto até esse ponto que ocorreu a perturbação tem-se então a altura da coluna de líquido aqui pela diferença é claro porque a onda está medindo essa distância aqui sabendo a distância desse ponto aqui até o fundo e fazendo a diferença a gente tem a altura somente do líquido o que muda o que muda é o tipo das ondas no caso o ultrassom é a velocidade do som e no caso do radar é a velocidade da luz com a velocidade e com o tempo a gente tem a distância aqui aqui um outro fabricante o Emerson também um dos grandes fabricantes em que detalha um pouco mais o radar de onda guiada então quando a onda é gerada tem a referência aqui quando parte é repetida a interferência aqui é detectada então fisicamente o princípio de funcionamento é bastante simples o que encarece esses dispositivos é a tecnologia envolvida aí tanto da emissão da onda quanto da captação da volta dela etc então para que a medida seja bastante precisa todas essas grandezas também tem que serem medidas de modo muito preciso então por isso que encarece bastante esses tipos de sensores por ultrassom e por radar a medição descontínua então como nós tínhamos visto naquele também vídeo inicial lá quando nós desejamos medir o nível apenas em determinados pontos podemos colocar eletrodos como nesse caso aqui que vai à medida que a corrente vai se fechando aqui nós sabemos onde que está o nível então aqui nesse caso a gente é capaz de detectar o nível em três pontos porque tem três eletrodos dois nesse caso aqui estão já com a corrente fechada porque já foram molhados e aqui não então a gente sabe que o nível está entre o segundo e o terceiro como nessa configuração aqui com três eletrodos então nós podemos determinar um nível de referência um nível mínimo e um nível máximo por exemplo e a a medição descontínua por boia também é abrindo e fechando o circuito mas por uma ação mecânica através de uma boia que a depender da posição dela então vai abrir ou fechar ou chavear também como é chamado o circuito e fazendo então que o nível seja detectado esses flutuadores eles podem ser de diferentes tipos aqui a gente tem um que é normalmente fechado então quando o nível chegar aqui vai empurrar o flutuador e vai abrir esse circuito aqui então por isso que ele é chamado normalmente fechado a corrente aqui está fechada nesse caso aqui ele é o contrário normalmente aberto quando o flutuador chegar aqui que vai fechar o circuito então por isso que é chamado de normalmente aberto e aqui a gente tem uma configuração que é a junção desses dois aqui aqui a gente tem o flutuador mas o elemento que faz o contato está na parte superior aqui o que faz o contato está aqui e aqui também está aqui então por isso que aqui é normalmente fechado normalmente aberto e aqui o contato como está na parte superior por isso que ele é normalmente fechado porque somente quando o líquido chegar aqui empurrar o flutuador para cima é que vai abrir o circuito aqui então isso é importante somente na hora de configurar o sistema de controle para saber se o nível superior ele vai ser atingido quando o dispositivo abrir ou fechar então aqui nesse caso se utilizar um sensor normalmente fechado quando o nível atingir esse nível a corrente elétrica vai abrir o circuito vai abrir e aqui ele vai fechar aqui um outro exemplo de um também que utiliza esse mesmo presídio de flutuador que é muito usado em caixas d'águas mesmo domésticas não nas caixas d'águas de casas que a própria pressão da água da rua é capaz de atingir a caixa mas ele é utilizado quando se precisa utilizar uma bomba por exemplo no caso de uma caixa d'água de um edifício você precisa de uma bomba na base do edifício para bombear a água para o último andar onde está a caixa d'água então é um dispositivo semelhante a esse aqui tem essa carinha aqui em que se instala ele prendendo aqui parte na lateral da caixa então vamos supor que ele seja preso nesse ponto aqui quando a caixa esvaziar muito ele vai ficar na posição vertical isso aqui vai descer e vai ficar na posição vertical quando a caixa encher ele vai empurrar ele para cima ele fica na posição horizontal então dependendo se ele tivesse se essa caixa aqui a caixa do dispositivo não a caixa d'água estiver na posição vertical ou na posição horizontal que vai variar com o nível do líquido vai fazer isso aqui vai chavear ou vai abrir um circuito então ligando a bomba sinalizando que por exemplo a caixa atingiu um nível baixo a bomba precisa ser ligada quando o nível atinge um determinado valor superior suficiente ele fica na posição horizontal por exemplo mandando desligar a bomba então assim a gente teve uma visão geral dos medidores de nível e a depender se a gente quer uma medição contínua ou apenas em pontos fixos ou descontínua se a gente tem uma medição contínua e vai fazer só indicação ou se vai também transmitir esse sinal e de acordo com os diferentes tipos que nós vimos e alguns outros aqui nessa tabelazinha aqui a gente tem uma indicação se ele é excelente bom ou regular a depender para aplicações em líquidos limpos líquidos com espuma que forma a interface em polpas ou sólidos então em cada um dos casos vamos supor eu quero fazer medição de nível de sólidos então é o caso 5 medição contínua e só indicar eu não preciso transmitir esse nível para um controlador então se a medição contínua somente em indicação e para sólidos o que nós temos aqui que a medição de nível por pesagem é boa que é um princípio semelhante à pressão hidrostática pesagem que através da massa a gente consegue inferir a quantia de sólido e consequentemente o nível e a medida por exemplo capacitiva que nós vimos pode ser utilizada de forma regular então é uma tabela que resume para a gente de acordo com o fluido que vai ser medido o nível de acordo com o tipo de medida se essa medida então é excelente boa ou regular a gente pode ser um de acordo com o fluido que vai ser que vai ser